Bom dia a todos mais uma vez que nos assistem, obrigada equipe organizadora por tão belas discussões realizadas desde o início da manhã, agradeço essa oportunidade a todos os expositores que me antecederam. E então vou apresentar esse trabalho de pesquisa intitulado Itinerários Impossíveis na Saúde e Trabalho de Homens e Mulheres Expostos ao Amianto na região de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e tenho como equipe eu, Eliana, sou pesquisadora, atuo como pesquisadora do SESTE, do Centro de Estudos em Pesquisa e Saúde Trabalhador da Fiocruz, Rio de Janeiro. O doutor William Weissmann e a doutora Luciana Gortz. Bom, uma breve contextualização. O largo uso do amianto, que é algo que é muito debatido, tem propriedades muito interessantes e reverberou por muito tempo, por um baixo custo produtivo, ótima resistência térmica e mecânica, e, no entanto, deixando um passivo enorme, afetando os trabalhadores e o ambiente. Essa pesquisa eu vou dar luz, a gente vai fazer a discussão sobre a saúde dos trabalhadores. E, nessa pesquisa também, a gente identifica o movimento social de luta pela saúde, direitos e a informação e formação aos trabalhadores como grande desafio na região mineira de Pedro Leopoldo, na região brasileira. E esse movimento, ele se denomina Abreia, Associação Brasileira dos Esforços ao Amianto. São vítimas do amianto e que têm, em cada região brasileira, a sua sede. E ele caracteriza uma das grandes premissas da saúde do trabalhador, que é a representação coletiva, a discussão coletiva, a participação coletiva, onde estão os protagonizadores, onde são os protagonizadores dos trabalhadores. É essa a luta de classes que eu vou apresentar aqui nessa pesquisa. O objetivo do estudo foi analisar as relações sociais de gêneros com os itinerários no trabalho e saúde percorridos por expostos e expostas ao amianto. E, como metodologia, esse trabalho é um trabalho qualitativo, como metodologia foram feitas entrevistas, foram 36 entrevistas naquela região, que é uma região do interior de Minas Gerais, uma área rural. A empresa da qual utilizou o produto do amianto, que utilizou o amianto no seu processo produtivo, ela está localizada no município de Pedro Leopoldo, porém, contratou toda a região do entorno envolvendo mais cinco cidades. Esses trabalhadores estão, eles veem essas entrevistas, nós percorremos todos esses municípios, não só Pedro Leopoldo, mas os circunvizinhos, como Lagoa Santa, Capim Branco, Confins, Matuzinhos, todas essas cidades fizeram parte da nossa população de estudo. Esse trabalho também teve como técnica, ele usou a análise de conteúdos, segundo o Bardan, e utilizamos também como ferramenta para análise o Software Max QDA. Bom, e com grandes categorias apuradas no trabalho, eu começo com o itinerário do próprio trabalho, né? Esse itinerário do trabalho, ele se apresenta, apresentou-se com práticas de exploração no trabalho. E eu trago aqui uma fala, que é durante o horário de janta, quando eu deitava dentro dos sacos de big bag, que eram cheias de amianto, pedia a Deus para tirar a minha vida, porque eu não aguentava mais. Isso é o relato de um entrevistado, né? Com práticas de exploração que percorriam, desde o uso da água, disponibilização de uso da água, de consumo durante o trabalho, para os trabalhadores da fábrica, era uma água que ficava perto de... Era uma água vinda de um poço artesiano, que ficava nas proximidades de onde os rejeitos eram depositados. A água era diferente para o consumo administrativo. E diversas outras práticas de exploração, com o não fornecimento de EPIs, de equipamentos de proteção individual, muitas das vezes eram usadas gases no ouvido, eram usadas a própria roupa, camisa, no rosto, para tentar conter um pouco da poeira. E seguindo aí com uma política de contratação que priorizava núcleos familiares. A empresa exercia um controle econômico. Então, contratava o pai, contratava a mãe daquele núcleo familiar, contratava o tio, o primo, o vizinho, e contratava para que esse controle econômico fosse mantido. E aí, quando a gente... No nosso campo, a gente se depara com situações de que famílias eram dizimadas. Porque morria o marido, morria a esposa, morria o primo, morria o tio. E isso foi o que a gente apurou durante esse trabalho. Continuando esse itinerário, o ingresso dos homens era realizado de maneira regular. Geralmente, entravam como menores aprendizes, com todos aqueles incentivos fiscais trabalhistas, de mais exploração, e nos deparamos com uma situação não relatada ainda, que era o ingresso das mulheres. As mulheres, durante o período, durante o ano de 1986, essa empresa passou por um movimento grevis, passou por uma greve. Esses homens lutavam com melhores condições salariais e entraram em greve. E as mulheres substituíram essa força masculina, que era uma... A empresa era praticamente formada por homens, por trabalhadores homens, e essas trabalhadoras foram recutadas de forma rápida, sem nenhum preparo, sem nenhuma condição de recebê-la, sem adequação. E aí, um dos relatos, vamos lá, foi muito bom, porque foi assim, eu trabalhava aqui em Mucambeiro, era doméstica, eu ganhava tão pouquinho, eu gostei de trabalhar lá. E aí, lá, pagava o salário, eu trabalhava de sete às quatro. Aí, depois, trabalhei lá de vários horários, horário pesado, horário muito ruim, mas eu aguentei firme. Eu fui uma das quais, eu não tive a última de ter mandado embora. Acho que normalizou e voltou a trabalhar com o homem de novo. E esse foi o cenário que as mulheres encontraram. Muitas delas, em todas, a maioria das entrevistas, falavam que existia igualdade. E aí, apurando, tentando entender essa igualdade, elas eram, elas tinham que cumprir metas, elas tinham que cumprir toda uma produtividade, mesmo sem terem a capacitação, o treinamento, sem ter as condições, não tinham nem banheiro para tomar banho, elas tinham que cumprir a mesma meta diária dos homens. E aí, aparecem, restaltou aos olhos as desigualdades, não só as desigualdades entre homens e mulheres, as clássicas. Mas aí aparece uma desigualdade de exposição ocupacional e doméstica. Essas mulheres estavam triplamente expostas à fibra canterígena, à fibra do amianto. Elas estavam expostas no trabalho, elas também lavavam as roupas que vinham dos seus trabalhos contaminadas com o amianto e lavavam as roupas dos seus maridos, que é uma importante fonte de contaminação. E as outras condições não tinham ambientes adequados para a sua higienização, existiam banheiros separados para elas tomarem banho. E inadequação de equipamento individual de proteção, que era mal dimensionado. E interessante que nessas entrevistas, essas mulheres falavam que existia igualdade, que o equipamento de proteção fornecido era igual para os homens e que, para elas, era suficiente. E aí, uma dessas entrevistas, ela fala assim, no final da entrevista, essa entrevistada fala, ah, mas teve um acidente comigo. esse acidente é porque a luva, ela ficava, aí esse é o relato dela, aí eles deram a luva, ela não estava competente na minha mão, o tamanho não, aí ficava sobrando, aí a calandra engoliu a minha mão, puxou a luva, engoliu a mão e tudo. Ou seja, o tamanho não estava dimensionado para as mulheres, né? E ainda faltavam essa percepção naquele trabalho, mas, no entanto, as oportunidades naquela região eram muito precárias e aí as submetiam a qualquer tipo de trabalho em qualquer condição e vamos continuar no itinerário trazendo essa desigualdade, porque a maior parte, a maioria das mulheres é que assumiam o trabalho doméstico de cuidados. e se por algum motivo tivesse que abrir mão, quem abriria mão do trabalho seria a mulher. Esse é um relato. Eu fiquei de 17 dias só, porque a menina, minha menina chorava. No horário que eu estava de 7 às 4, eu saía, ela estava dormindo. Eu saía de casa antes de 6 e um pouquinho, ela estava dormindo. sentia a minha falta na hora de dormir. Aí ela chorava que queria a mãe. E aí o pai dela achou melhor eu sair, né? Apesar da gente necessitava de estar trabalhando. E eu queria continuar, mas ela teve que sair. E um achado também muito interessante nessa pesquisa foi acerca da saúde reprodutiva dessas mulheres, que mais de 70% dessas trabalhadoras sofreram abortos. Quando não mencionado pela entrevistada do aborto, ela conhecia outras pessoas que trabalhavam no setor e que também tinham sofrido aborto. Esse é um dado que ainda não foi aprofundado no trabalho, mas que precisamos debruçar sobre ele. e o outro eixo é o eixo saúde, que aí não existia de extinção do gênero, porque a ocultação do risco era para todos. Não se falava sobre o risco do amianto dentro desse ambiente fabril. O amianto, um relato, a gente trabalhava com ele. Se alguém da empresa sabia do risco que ele trazia para a gente, nunca foi falado. E é interessante que durante todas as entrevistas, todas as 36 entrevistas realizadas, sempre o entrevistado me fazia uma pergunta. Se a empresa sabia desse risco, sabia do perigo, sabia o que era, o que representava o amianto, todos, todos sabiam. porque a empresa ocultou e estabelece diversas estratégias para a ocultação desse risco do amianto. E isso eu estou falando numa pesquisa que eu tive em campo de outubro de 2021 a fevereiro de 2022. E aí as negações da doença. A negação, tanto pelo profissional de saúde da empresa que atendia esse trabalhador, colocando em dúvida até o trabalhador que já não tinha informação e que, segundo o relato, vinham com atestados que estavam aptos para o trabalho. Um desses relatos, vou falar. Eles te davam o papelzinho e falavam que estava tudo ok. Eu tenho meus asos lá e falavam que estava tudo ok. Mas ali era linguagem de médico. eu não sei se aquilo era a realidade, porque muita gente estava tudo ok. E hoje nós estamos vendo a mortandade. Um monte de gente doente na empresa. Então não poderia estar ok. E levava o trabalhador à dúvida. E no panorama da pesquisa, das coletas, nos agravos e adoecimentos desses postos apurados até o ano de 2022, desperta por uma situação de desigualdade entre homens e mulheres. Com diagnóstico, naquele momento existiam três mulheres. Dez homens já tinham o diagnóstico firmado. E esse diagnóstico é muito importante para dar todo um encaminhamento para os serviços de saúde para que possam atender esses trabalhadores. Investigação diagnóstica tinham duas mulheres. Geralmente essa investigação é mais oncológica. E sem diagnóstico e sem investigação tinham 11 mulheres ainda. De um total de 18, 11 estavam ainda sem diagnóstico e investigação. E um quadro, um panorama também apurado lá durante o trabalho de pesquisa, as doenças relacionadas ao amianto de trabalhadores e trabalhadores expostos, foram, esse quadro foi feito por um banco de dados ofertado pela Abreia Minas Gerais. Por quê? Porque o trabalho da Abreia, que é um trabalho, além de uma atuação política, ela faz um trabalho assistencial e acima de tudo formativo. Mas quanto ao trabalho assistencial, a Abreia acompanha todos esses trabalhadores em qualquer dimensão de atendimento. Para fazer uma consulta, para fazer um exame, para uma internação e mesmo até para os atestados de óbitos. Por quê? Para garantir que se relacione, que se tem o nexo causal dessa doença relacionada ao amianto. Porque como estratégia de confusão e de ocultação, muitas das vezes a empresa ela própria busca o resultado do exame sem nem o trabalhador saber o que é que aconteceu. E isso eu estou falando de dados atuais, muito recentes. e aí o cenário lá de adoecimento é algo também alarmante. Mesoterioma é um câncer específico do amianto e numa população de 60 mil habitantes da região de Pedro Leopoldo, da cidade de Pedro Leopoldo, nós encontramos 12 casos. 12 casos sendo que um número aceitável, mundialmente aceitável, de no máximo 3 casos por 100 mil habitantes por ano. Nós temos 12, só que junto com o mesoterioma nós temos câncer de pulmão num número também elevado. E algo que também nos chamou muita atenção e que demanda outro tipo de estudo é o número de câncer de tireoide que também é muito elevado. Já era esperado o número de placas pleurais, asbestose, fibrose altas, como já consta nessa base de dados da Abrega, mas tem nos chamado atenção porque Pedro Leopoldo tem sido, a região de Pedro Leopoldo tem sido considerada campeã de mesoterioma mundialmente. e mais nesse itinerário de saúde alguns desafios são impostos. Primeiro que há uma vulnerabilidade social importante, considerável. A maioria desses trabalhadores são trabalhadores que possuem ensino fundamental, ensino básico e muitos analfabetos existem naquela região em grande parte do país as históricas subnotificações que diminuem muito esses números que a gente tem nos devidos órgãos oficiais, governamentais, e que cuidam dessa vigilância epidemiológica. Esses acessos restritos ao serviço de saúde com viagens interestaduais e intermunicipais para cuidar da saúde. O que significa? Significa dizer que esses trabalhadores às vezes precisam viajar 80 quilômetros para um atendimento. Significa dizer que na região onde essa pesquisa foi feita não existem serviços de média alta complexidade e essas pessoas precisam fazer viagens. Muitas vezes saem num dia anterior para fazer consulta, no outro dia para fazer exame no próximo dia para retornar. Isso sem nenhuma condição de uma hospedagem, de um almoço, de uma alimentação. Há um relato que eu vou ler. Mas aí você tem um acompanhamento, por exemplo, essas placas pleurais que foram diagnosticadas. Tem que voltar ao médico, né? E aí a abreia é que marca para mim. Ela que marca o dia de eu ir, ela me acompanha, eu não vou sozinho. Uma, porque eu não sei ir. Outra, que é muito ruim, BH mesmo, você vai para lá, aqueles lugares lá é muito complicado para a gente ir. Então, há uma dificuldade e muitas das vezes essas pessoas abandonam os tratamentos por questões da logística complicada, de ter que sair, de ter que para uma capital, de ter que enfrentar todo o fluxo e sozinho eles costumam abandonar o, há uma tendência ao abandono do cuidado em saúde. E aí eu venho trazendo o itinerário, o itinerário de resistência, que não é só de resistência, ele é formativo. Esse itinerário é onde as transformações no âmbito da saúde que está ligada à ação, atuação e formação política desses trabalhadores por meio da Abreia, por meio desse movimento que desde 2014 que tem realizado um trabalho que foi quando ela começa os seus trabalhos oficialmente a partir de 2019 coladinha na pandemia que dificultou muito um trabalho e os desafios acabam que se tornam cada vez mais crescentes também. Uma busca ativa que a gente chama de busca ativa formativa e informativa porque é nessa busca desses trabalhadores que está inserida uma formação que está a informação que é ofertada para esse trabalhador que pouco sabe sobre essas doenças e essa associação esse movimento de resistência não tem recursos regulares eles lutam pela sua sobrevivência e com demandas crescentes que é o crescente demanda para o acesso à saúde para o direito e para a formação porque eles precisam entender eles precisam ser formados criticamente e politicamente para até entender sua participação em todo esse processo para exigências de direitos também como consideração final já caminhando para o fechamento esses itinerários são invisibilizados negligenciados e desiguais há uma necessidade de uma atenção integral à saúde dos expostos e expostas há uma necessidade de programas que contemplem à saúde da mulher especificamente as notificações precisam ser regularizadas precisam de uma vigilância epidemiológica efetiva um reforço e também um reforço às ações e estratégias da Abreia não só assistencial mas também a formativa que é exatamente esse eixo que a gente traz à luz essas injustiças sociais mas como que uma realidade de formação como que a formação esse trabalho de conscientização tem mudado a história dessas pessoas muito obrigada e no mais hoje só para dar um fechamento hoje essa população que tem mais de 7 mil inscritos e que temos ainda pela frente uma busca ativa de mais de 20 mil pessoas espalhadas pela região e são uma composta de áreas urbanas hoje nós temos mais de 200 atendimentos em curso com todo esse trabalho de conscientização de encaminhamento e com todos os entraves e dificuldades ainda temos esse resultado ainda temos muito pela frente mas já começamos Agradeço a Leana pela sua apresentação e vou passar rapidamente para a Camila Barcelos para que dê continuidade queria só fazer uma consideração em relação ao tempo da apresentação para que a gente possa garantir um tempo ao final para o debate então Camila por favor só um momento que eu vou colocar de novo vocês estão vendo a apresentação? estamos sim bom então a Camila parece que também não está no modo da apresentação é que eu estava em duas telas e aí ele ele tem uma configuração diferente agora foi? sim não está no modo da agora sim perfeito agora sim então tá então vou procurar ser dentro do tempo eu vou falar sobre então meu nome é Camila Barcelos e eu estou aqui representando e muito honrada representando um grupo de trabalho do Hospital Sírio-Libanês que é o grupo de trabalho que cuida do estágio para residentes e egressos com populações vulneráveis aqui a gente vai falar especificamente das populações ribeirinhas a gente vai colocar aqui falar aqui da nossa da nossa experiência e da estratégia então que o estágio se constitui para fixar profissionais na região amazônica então aqui só para introduzir a região amazônica ela tem uma geografia heterogênea ou seja é um território caracterizado por grandes extensões e baixa densidade demográfica o que caracteriza que a gente tem aglomerados populacionais equidistantes um do outro o que faz com que o sistema público de saúde ele tenha várias barreiras físicas mesmo geográficas para essas pessoas acessarem serviços públicos e de qualidade ainda dentro de um contexto mais social histórico e cultural é preciso considerar que a região amazônica ela é uma região caracterizada por diversas populações ao longo da sua história então a gente até por essa extensão territorial e por essas diversas comunidades e pela quantidade de estados que a gente tem nessa região nós temos indígenas quilombolas ribeirinhas é uma série de populações com diferenças culturais bastante significativas e também com explorações que isso vem desde a época de colonização do nosso país também diversificada todas essas condições que são territoriais que são culturais elas também trazem uma condição de vulnerabilidade para essas populações e a partir dessa realidade de viver esse território que a gente trabalha as questões de saúde de formação tanto de residentes que estão em formação quanto de profissionais egressos de programas de residência que já passaram pela formação então a gente tem um desafio muito significativo que é fixar profissionais dentro dessas comunidades nesses territórios amazônicos a gente sabe que muitas vezes esses profissionais esses municípios a gestão ela paga altos salários para poder fixar esses profissionais mas esses profissionais não têm identidade com esse lugar eles nunca experienciaram um atendimento na região amazônica e eles não conseguem se fixar nesses locais então a implantação de um estágio voltado para residentes de curso da saúde tanto de medicina quanto unimultiprofissional visa justamente isso proporcionar um aprendizado em loco vivendo aquele território para esses profissionais dentro do seu itinerário formativo ou seja dentro da residência a partir dos seus estágios optativos e estágios de férias ou para o egresso para o recém-egresso ainda como um processo de complementação à sua formação e a gente vai descrever então como que foi essa implantação cabe aqui salientar que esse projeto ele faz parte do projeto residências é uma entrega do projeto residências que tem outras entregas incluindo programas de residência para o SUS e esse estágio ele é com populações vulneráveis o que eu quero dizer com isso aqui eu estou fazendo um recorte a gente está trazendo um recorte em relação às populações ribeirinhas mas no triênio passado 18 desculpa 21 23 a gente trabalhou também com pessoas em situação de rua e populações ribeirinhas esse projeto onde se encontra esse estágio ele é totalmente financiado pelo PROAD SUS para quem não sabe o PROAD SUS é um programa de apoio de desenvolvimento institucional do SUS em que seis instituições de excelência entre elas o Hospital Sírio Libanês eles pegam a sua imunidade fiscal e operam projetos para o Sistema Único de Saúde o estágio tem três fases bem distintas então todas as pessoas que querem fazer esse estágio elas participam de um processo seletivo nesse processo seletivo é via edital a gente abre edital público junto com o Ministério da Saúde porque esse projeto é operacionalizado com o Ministério da Saúde e antes de abrir o edital a gente faz toda uma pactuação com gestores e profissionais do município então a gente vai até o município a gente conhece a realidade da população ribeirinha e a gente faz toda uma pactuação de atividades que o residente vai desenvolver lá o residente quando ele é convocado ele passou pelo processo seletivo e ele é convocado para realizar o estágio então ele passa por uma entrevista comigo que sou especialista do projeto para a gente entender as expectativas desse residente desse egresso e também para alinhar um perfil relacionado às necessidades do território ou seja a gente tem um amplo número de vagas para médicos mas tem territórios que recebem fisioterapeuta outros que recebem nutricionistas então essa entrevista é muito para alinhar a expectativa e a gente faz duas oficinas de acolhimento uma atividade de acolhimento onde a gente apresenta os territórios e toda a parte do que vai acontecer com eles no estágio e mais uma oficina de acolhimento onde a gente trabalha as potenciais dificuldades que eles vão enfrentar e quais são os cenários de tomada de decisão que eles vão ter que eles podem operacionalizar a fase de campo eles ficam 30 dias imersos nesse território 60 horas semanais até 60 horas semanais que é o preconizado pelos programas de residência pela legislação da residência eles possuem uma supervisão do profissional de campo ou um profissional de área lá dentro do território e a gente também faz uma supervisão à distância com eles semanalmente para poder trabalhar as competências que norteiam o estágio e principalmente para discutir coisas como a adaptação deles incidentes críticos que eles podem estar vivenciando no estágio oportunidades em relação ao cuidado dessas pessoas ou seja não perder nenhuma possibilidade de cuidado oportuno e eles preenchem um diário de campo que é onde a gente consegue entender um pouco das atividades do impacto desse projeto não digo impacto mas das atividades desse projeto no território e um pós-vivência onde eles apresentam eles têm um produto que é ou um plano terapêutico singular que eles fazem junto a um paciente ou um diário de bordo onde eles descrevem as viagens junto às unidades fluviais e a gente também tem um processo de avaliação da experiência no pós-vivência aqui são os locais onde o estágio operacionalizou a gente começou esse estágio em 2023 a operação dele foi de janeiro a outubro de 2023 a gente esteve em dois estados no Amazonas e no Amapá e em oito territórios esses territórios alguns deles bem remotos e a gente também atuou os residentes e egressos também atuaram tanto em unidade fluvial quanto em unidade básica rural remota o método que a gente olhou para esses dados foi a gente fez uma análise quantitativa mas a gente também fez uma análise qualitativa principalmente das avaliações que esses alunos esses residentes e egressos fizeram da experiência e da apresentação do trabalho final deles então que foi esse PTS ou diário de campo então aqui só para entender a gente teve 142 residentes e egressos que passaram durante 10 meses no estágio cabe aqui salientar que toda a logística de entrada desse residente no território de permanência é custeada pelo PROAD SUS então é o hospital sírio-libanês que faz toda a parte de logística desses residentes desde o contato no território até a emissão de passagens e a questão de acordo de alimentação e hospedagem desses residentes a gente teve desses 142 residentes e egressos a gente teve um número bastante significativo de profissionais da medicina porque é a necessidade dos territórios então como a gente fez esse edital baseado na necessidade dos territórios a gente acabou contemplando o que o território precisava então nesse sentido a gente teve um maior número de médicos e médicos mas vocês podem observar que outras categorias profissionais que pra gente até foi bastante desafiador né a gente conseguiu incluir nesse projeto a gente dentro do diário de campo de março a outubro a gente conseguiu fazer uma coleta e os primeiros diários eles foram foi um teste muito mais de para adequar o instrumento né mas de março a outubro de 2023 o projeto fez mais de 18 mil atendimentos individuais o que que são esses atendimentos individuais são atendimentos em que o residente ou o egresso ele estava ali né numa consulta com com o usuário né ou seja não foram atividades coletivas esses esses atendimentos foram a maioria na unidade fluvial né mas a gente consegue ver aí que tem uma 50% basicamente né de atendimentos no contexto da unidade fluvial e das unidades terrestres rurais remotas né e a demanda mais frequente foi em relação a orientação prescrição ou entrega de medicamentos então principalmente quando uma unidade fluvial ela chega num território existe uma necessidade muito grande dos profissionais e daquelas equipes de ofertarem toda a medicação tudo que aquela população precisa e que ela tem uma maior dificuldade de acesso dentro dessas demandas a gente teve a maioria dessas demandas foi de doenças infecciosas exceto infecções sexualmente transmissíveis em relação às ações do território a gente teve quase 1.200 ações e essas ações elas incluíram várias situações aqui a gente traz um destaque a gente fez muito treinamento de inserção de DIU para a questão mesmo do empoderamento da mulher ribeirinha e principalmente nessa questão a gente não só fez o treinamento como as residentes os residentes inseriram muitos DIUs nas comunidades rurais remotas a gente fez criação de grupo LGBTQIPN com introdução de política do nome social dentro de um município rural remoto a gente fez muita ação de mapeamento de território de atividades de educação física do educador físico tanto para dentro das equipes de humanidade fluvial quanto para dentro dos territórios integrações outras oficinas para tentar integrar a rede de serviço com a própria gestão no município então os residentes egressos foram um elo muito forte entre as equipes e a gestão e avaliação dos gestores em relação aos aspectos que era destacado pelos residentes e que era ofertado então para os gestores então aqui nessas fotos todas as fotos dessa apresentação são fotos de ações do projeto e aqui a gente tem uma foto com um grupo de pessoas LGBTQI mas sim acima ali de atividade física junto a uma unidade fluvial aqui nas questões qualitativas a gente elenca a partir das respostas que eles tiveram quatro unidades de análise que foram muito quatro categorias que foram muito recorrentes então primeiro é que eles não conheciam a região amazônica e essa possibilidade do estágio foi uma possibilidade de desconstruir mesmo conhecimentos pré-concebidos coisas pré-concebidas e que não faziam sentido a formação profissional deles eles viram mudanças no processo de trabalho ou seja principalmente em relação a unidade fluvial eles viram que existem outras maneiras de se cuidar dessas pessoas dessas populações e que muitos deles só tinham a experiência de conduta expectante ou seja eu estou na unidade básica e eu espero o paciente vir até mim ou no máximo de uma visita domiciliar eles entenderam e valorizaram muito a questão do papel do SUS principalmente na questão de garantia de acesso então esse estágio permitiu muito a gente discutir com os residentes o que é o acesso ao sistema público de saúde e a questão de crescimento pessoal e profissional ou seja as pessoas elas não só cresceram profissionalmente mas elas puderam ter experiências muito pessoais em relação a essa vivência a gente entende já se encaminhando para o final que esse estágio ele é uma estratégia muito potente de aproximação desses residentes e egressos com as especificidades amazônicas e uma possibilidade mais concreta deles fazerem vínculo a gente vai discorrer sobre essas experiências em outras publicações mas a gente tem médicos residentes que saíram do programa do estágio e que estão se vinculando a essas unidades rurais remotas a essas comunidades remotas para atuarem profissionalmente todas as avaliações dos residentes foram muito positivas em relação a possibilidade a vivência do estágio corroborando com o que a gente tem na literatura que uma das estratégias para a gente fixar esse profissional é a gente colocar inserir nos currículos essas possibilidades então acho que esse estágio ele faz muito isso de criar essa possibilidade e a gente entende que há uma necessidade muito premente de se estudar muito mais a gente sabe que existem outras iniciativas o Hospital Ciro-Libanês ele não é pioneiro em levar estagiários para a região amazônica mas a gente ainda tem poucas poucas experiências descritas na literatura muito obrigada agradecemos Camila para a sua apresentação e a sua pontualidade passo então a palavra para a apresentação do terceiro trabalho pela Paula Beatriz de Souza Mendonça vocês estão me ouvindo? estamos sim Paulo a apresentação está ok assim ou eu preciso ouvir? está está perfeito acho que agora melhor então eu vou apresentar para vocês inicialmente meu nome é Paula Mendonça eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo e vou apresentar para vocês a experiência brasileira de formação na pós-graduação em saúde coletiva implicações para um sistema único de saúde equitativo e sustentável e esse trabalho ele foi orientado pela professora Raquel Baroni então contextualizando a saúde coletiva o campo da saúde coletiva ele abrange as teorias e práticas relacionadas ao processo de saúde doença em dimensões coletivas e os programas de pós-graduação em saúde coletiva eles estão para formar profissionais e pesquisadores capazes de desenvolver conhecimento crítico e reflexivo principalmente e se debruçam nas áreas de epidemiologia ciências humanas e sociais em saúde gestão planejamento e administração em saúde entre outras temáticas também e esses programas eles são avaliados pela CAPS pela coordenação de apropessoamento de pessoal de nível superior que aqui a gente vai se debruçar melhor sobre como é realizada essa avaliação e as implicações também para os estudos então contextualizando um pouco da história da relação entre a saúde coletiva e o SUS eu destaco aqui em 1951 a criação da CAPS justamente para trabalhar com essa formação de recursos humanos e ela só pode desempenhar esse papel apenas em 1974 no Brasil em 1970 começa um movimento da reforma sanitária brasileira onde trazem a partir das situações que o Brasil e a América Latina vivenciava com o processo didatorial então há um movimento que pensa a saúde com dimensões coletivas a partir dos determinantes sociais da determinação social então várias instituições foram criadas nesse período para fortalecer os caminhos que levariam a criação do sistema único de saúde então em 1979 é criada a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva atual Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abrasco há uma iniciativa iniciativas de primeiros programas de saúde coletiva ou de saúde pública nessa perspectiva onde a saúde coletiva ela ia se desenvolvendo mas ainda não tão efetivamente e temos também como destaque a oitava conferência de saúde onde foi um marco para a saúde brasileira que levaram a importantes iniciativas após essa conferência como tanto a criação de programas de pós-graduação em saúde coletiva efetivação desses programas com a nomenclatura saúde coletiva e também com o marco da Constituição Federal de 1988 onde traz a implementação da saúde como direito de todos e dever do Estado e a partir do seu conceito ampliado e também traz o direito à saúde que seria realizado a partir da promulgação do SUS em 1990 com as leis 8080 e 8142 que traz o SUS além das suas abrangências como sistema único de saúde ofertado a toda a população brasileira e a partir disso ele seria também formulador dos recursos humanos em saúde para trabalhar nesse sistema então a saúde coletiva ela caminha junto com a perspectiva do SUS no sentido também de formar profissionais que estejam atentos as implicações desse sistema único de saúde então a saúde coletiva ela tem um papel fundamental na qualificação de recursos humanos para a área da saúde em especial para o sistema único de saúde e também para outras iniciativas com a abrangência de assistência da gestão da docência e da proposição também de políticas públicas em saúde então o objetivo desse trabalho é analisar a formação nos programas de pós-graduação em saúde coletiva no Brasil com base na avaliação da CAPES e explorar sua relação com o SUS eu acredito que a Paula Paula se congelou e a sua apresentação ela saiu eu percebi que tinha tinha caído minha internet agora vocês me ouvem? sim perfeitamente pode continuar pronto então aqui eu trago para vocês a metodologia que foi utilizada nesse estudo trata-se de um estudo documental onde foi foi analisado o último formulário da avaliação quadrenal da CAPES da área da saúde coletiva de 2021 de 2020 de 2017 desculpa a 2020 então foi feita a coleta desse formulário também de outros documentos que dão base para essa avaliação quadrenal e essa coleta foi realizada entre os dias 20 e 22 de janeiro e por se tratar de um documento que ele é de domínio público não é necessário submeter a comitê de ética então entre as informações que constam nesse relatório da CAPES da área da saúde coletiva foram avaliados 95 programas desses programas a maioria 54% são de programas acadêmicos e 41% são de programas profissionais esses programas eles estão em maior quantitativo na região sudeste e há uma abrangência também em outras regiões todas as regiões possuem programas de saúde coletiva algumas no caso da região norte só existem programas acadêmicos e não profissionais e entre essas avaliações a maioria desses programas eles possuem nota 4 então significa que esses programas eles eles têm uma boa avaliação e estão caminhando também para a consolidação de programas de excelência então entre a relevância científica que é produzida pelos programas e pelos pesquisadores da saúde coletiva está no ranking em 2022 que trazem esses dados na avaliação quadrinal do Ebel Science que de 60 países foram pesquisados os mais influentes pesquisadores desses 21 pesquisadores são brasileiros que entraram nessa listagem e 5 são da saúde coletiva onde demonstra que os pesquisadores da área da saúde coletiva eles trazem relevância em suas pesquisas e aqui a gente pode evidenciar a partir de como essas publicações e quais são as áreas de implicações relacionadas com o maior escopo para epidemiologia e para ciências sociais e humanas e também aqui eu trago para vocês que nessa avaliação quadrinal foram avaliados 36.553 artigos científicos esses artigos científicos eles estavam em maior concentração com quales avaliados em quales a 1 então significa que há uma excelência dessa produção acadêmica da saúde coletiva onde representa 33% desse quantitativo de evidências científicas que são difundidas mundialmente pela saúde coletiva e aqui eu trago essa relação com o SUS o que que esses programas e que esses pesquisadores professores egressos e estudantes eles eles têm de atuação diretamente com o SUS então a relação dos programas com o SUS está proporcionar um reflexo positivo para a sociedade é manifesto pela atuação entre discentes docentes pesquisadores e quais são essas iniciativas eu trago aqui para vocês a articulação do programa com a rede SUS de modo geral tanto com secretarias estaduais e municipais com o Ministério da Saúde a formação com base em temáticas do SUS então nós doutorandos e mestrandos durante a nossa formação temos uma base muito sólida em relação ao SUS em participar do sistema e está ativamente também paula seu áudio acho que ela caiu percebendo que caiu novamente pronto pode retomar novamente deixa eu tentar voltar aqui só um minuto vocês conseguem me ouvir sim ouvimos bem pronto então aqui eu estava falando das iniciativas a sua desculpa a sua apresentação não está aparecendo para nós só um minuto vocês conseguem visualizar agora perdão as implicações do remoto que a gente passa e vivencia em várias situações então voltando aqui eu estava falando para vocês dessas iniciativas que os alunos eles eles vivenciam durante a sua formação tanto no mestrado quanto no doutorado a frente eu vou trazer algumas experiências que eu vivenciei estou vivenciando ainda durante a minha formação aqui eu trago para vocês também a rede Propsaúde que é uma rede de mestrado profissional que ela está em todas as regiões brasileiras com 45 programas então essa iniciativa direta de profissionais que ou estão na rede ou são profissionais que estão se formando para a rede isso é muito importante para esse vínculo e principalmente para a saúde coletiva trazer essa articulação entre o SUS e a própria rede sistema de formação em saúde para a saúde é a produção científica voltada tanto para dissertações e teses com temáticas voltadas para o SUS prioritariamente e a experiência também de situações de crise exemplo da pandemia de covid-19 onde muitos programas eles desempenharam um papel fundamental tanto nos quadros de atuação para comitês científicos de crise para a pandemia da covid-19 então aqui eu trago para vocês algumas experiências que eu vivenciei tanto no meu mestrado e atualmente no processo de doutorado nos meus estágios de docência para exemplificar para vocês como a minha inserção como profissional sou enfermeira de formação e como também a minha atuação durante essa formação no SUS e para o SUS também então aqui eu trago a experiência do programa de orientação doutorial integrada que é uma experiência da UFRN onde os alunos de mestrado e doutorado eles fazem o estágio nesse componente acadêmico que é ofertado para todos os alunos da área da saúde então de forma obrigatória a gente faz o acompanhamento diretamente nas unidades de saúde com os alunos e essa outra experiência aqui na tela é de um webinário que nós realizamos durante a pandemia de covid-19 em solicitação às secretarias estaduais e municipais do Rio Grande do Norte onde sentia necessidade de entender um pouco mais da pandemia então o programa ele foi solicitado a prestar essa assistência de informação precisa sobre a temática e a outra experiência em relação à disciplina de educação interprofissional onde também são ofertados para alunos de todas as áreas da graduação da saúde e a gente faz uma temática tanto voltada para o SUS durante toda a disciplina como também ao final da disciplina a gente encerra com atividade dentro do território para a população e aqui eu trago e finalizo a minha fala trazendo que a experiência brasileira através dos programas de pós-graduação em saúde coletiva aprimora a gestão pública em saúde pesquisas científicas e visa a estratégia para melhoria das condições de vida da população assim podemos ter um sistema único de saúde mais justo e sustentável para transformar para enfrentar os mais perentes problemas sociais e de saúde do Brasil e poder servir como inspiração para outras para o sistema global de saúde e aqui eu agradeço e peço perdão pelas intercorrências com a internet muito obrigada fica à disposição agradeço pela sua apresentação Paula mesmo com todas as intercorrências você foi brilhante em relação ao tempo passo então a palavra para Elvira Cais para a apresentação do último trabalho bom dia a todos eu vou compartilhar aqui a apresentação só um instante por favor tá aparecendo a gente tá sim tá em modo apresentação não você pode só um instante e agora sim perfeito ótimo obrigada bom dia a todos parabenizar as colegas pelas apresentações precedentes eu vou estar trazendo aqui o resultado de um estudo que a gente meu nome é Elvira eu sou professora da Universidade Federal da Bahia e sou minha pesquisadora desse projeto que tá sendo desenvolvido certo pela Universidade Federal da Bahia juntamente né com a CGET do Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana esse é um recorte de uma parte desse estudo maior a gente vai falar um pouquinho aqui e o título é Revisão Documental sobre Práticas Educacionais Proposições Formativas em Programas de Provimento no Brasil a equipe desse trabalho é composta por mim pela Fernanda Matheus Ana Luísa Velas Boas Rosa Naquina e Silvana Lima Vieira então inicialmente para a gente entender um pouco dessa revisão documental a gente vai falar um pouco que a gente sabe como já foi mostrado até nos resultados que as meninas apresentaram aqui que fixar profissionais de saúde em áreas de vulnerabilidade é um grande desafio relacionados ao acesso a território relacionado à formação desses profissionais a dificuldade de compreender então não é apenas no Brasil mas no mundo inteiro os governos têm tentado buscar estratégias para que a gente consiga fixar esses profissionais a partir destes programas de provimento médico como estratégias governamentais para tentar fixar os profissionais nessas áreas de alta vulnerabilidade social e baixa densidade assistencial então no Brasil vem sendo feito diversas estratégias governamentais no sentido de ocupar esses vazios assistenciais caracterizados pela escassez de profissional a gente vê uma alta rotatividade desses profissionais e dificuldade de manutenção da força de trabalho em áreas de acentuado risco epidemiológico e difícil acesso ao gráfico então é sabido que não é de hoje que a gente tem no Brasil estratégias no sentido de levar esses profissionais a essas áreas de difícil fixação então a gente construí elaborou uma linha do tempo aqui para mostrar isso para vocês que essas estratégias elas são demarcadas desde 1979 então não são estratégias recentes é algo que vem sendo colocado em prática no Brasil há muito tempo lá desde o Pias que é o Programa de Interiorização das Ações de Saúde em 79 depois com o Programa de Interiorização do SUS em 93 em 2001 o PITS depois mais recentemente o PROVAB com experiências que tem sido relatada na literatura de forma muito intensa e aí a partir depois do PROVAB em 2013 é que a gente tem agora recentemente o Programa Mais Médico que passou por algumas transformações desde a sua primeira implantação foi modificado em 2019 pelo Programa Mais Médico pelo Brasil e retomado agora na gestão do governo atual em 2023 então a gente visualiza que o Brasil tem tentado criar estratégias para fixar esses profissionais nessas áreas e ao mesmo tempo trabalhar na formação desses profissionais então em que medida que esse processo de formação pode contribuir para que a gente consiga manter esse profissional nessas comunidades e além disso para que esse profissional como já lá desde a fala da Camila ele chegue nesse território sabendo lidar com essa população então está diretamente implicado com o processo de formação desses profissionais então esse estudo ele justamente ele tenta identificar estratégias de formação previstas pelos programas de provimento médico no Brasil no recorde de 2013 a 2023 então a gente entender quais são as estratégias de formação que estão vinculadas a esses programas de provimento médico e aí o nosso estudo eles são várias partes e entre eles também a gente tem alguma esse que eu estou apresentando a revisão documental a gente tem também algumas revisões de literatura e a literatura aponta que a gente tem um volume de estudos muito grande que trata do Mais Médicos mas na perspectiva de fixação desses profissionais então a gente identificou a necessidade de a gente compreender também as estratégias de formação que estão inseridas dentro deste programa então esse é o objetivo desse estudo bom esse como eu falei para vocês no início ele é uma parte de um estudo maior que é o projeto que é financiado pela Organização Pan-Americana de Saúde através da Carta-Cordo 2023-00218 cujo título desse trabalho maior é a ideia identificação e validação do modelo de formação dos médicos do projeto Mais Médicos pelo Brasil que tem por objetivo identificar e validar o modelo de formação previsto para os médicos ingressantes no PMM no âmbito da APS e do SUS esse é o projeto maior esse recorte que eu estou apresentando aqui hoje ele é um estudo de abordagem qualitativa baseado em revisão documental de todas as publicações que a gente conseguiu localizar que orientam justamente o eixo de formação do programa Mais Médicos e do projeto Mais Médicos para o Brasil depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa revisão documental essa análise documental a coleta de dados ocorreu entre outubro a dezembro de 2023 e foram consultados todos os documentos disponíveis nos sites oficiais do programa as publicações oficiais do Ministério da Saúde Ministério da Educação Diário Oficial da União e outros órgãos correlatos assim como também a partir da articulação com a própria Ministério da Saúde alguns documentos também foram encaminhados por esse órgão para que a gente pudesse proceder às análises então toda a documentação ela foi salva uma pasta específica no Dropbox e posteriormente foi realizada a análise com categorização na planilha do Excel então a gente identificou deixa eu puxar aqui um pouquinho ao total de 101 documentos normativos que tratam né destes dois programas que a gente falou aí esses documentos que a gente priorizou eram documentos oficiais que apresentavam conceito de formação e saúde previsto pelo programa quais os aspectos da formação aspectos organizacionais os mecanismos de governança do programa e a tendência aos objetivos do nosso estudo que é especificamente esse de formação aí a gente criou alguns critérios de exclusão a gente excluiu os documentos que eram textos né não normativos artigos ou artigos oficiais que não se enquadravam como documentos ou portarias oficiais foram excluídos também documentos anteriores ao período temporal da pesquisa realizada e documentos com conteúdo que não atendiam ao objetivo do estudo depois dessas exclusões de duplicada e da aplicação dos critérios de exclusão a gente restou aí ao total de 73 textos que foram lidos e aprofundados desses 73 textos a gente destaca um total de 18 documentos né que atendiam especificamente aos objetivos do nosso programa integrar o nosso corpus porque eram textos diretamente relacionados ao eixo de formação dos programas bom aí a gente destaca como a gente trabalhou nos últimos 10 anos que esse programa de provimento que é o programa Mais Médicos ele foi instituído em 2013 através da lei 12.871 ele trouxe uma série de medidas que visavam qualificar em serviço a formação médica para o SUS em especial na APS mediante as políticas mediante o fortalecimento da política da educação permanente então a grande questão da formação do programa Mais Médicos é que ele trabalha com integração em ensino de serviço compreendendo essa educação permanente como um elemento central entendendo o trabalho como forma de processo de aprendizagem e de formação então os médicos eles são formados no percurso do seu trabalho e na sua assistência dentro das suas 44 horas de trabalho o programa objetivava ainda promover troca de conhecimentos e experiência a partir de todos os trabalhadores inseridos no programa porque nós temos os médicos participantes nós temos supervisores gestores tutores instituições de ensino superior estimam a realização de pesquisas aplicadas ao SUS e iniciativas de ampliação de vagas de residência médica e aí como eu falei no início o programa ele passou por uma série de modificações no curso do tempo e a gente trouxe uma síntese desses marcos que configura as três leis que regulamentam o programa então a primeira delas em 2013 quando foi criado foi o programa Mais Médicos que passou por uma primeira modificação em 2019 e agora mais recente com a gestão atual recentemente final do ano passado uma nova lei a 14.621 de 2023 que voltou a modificar o programa então lá em 2013 ele tinha a finalidade de formar recursos como objetivo que está descrito na lei formar recursos humanos na área médica para o SUS aí em 2019 modificou-se um pouco o objetivo que passou a ser incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou alta ou de alta vulnerabilidade e fomentar a formação de médicos especialistas no mundo do SUS e a mais recente com o objetivo instituir a estratégia nacional de formação de especialistas uma grande modificação que é um marco que a gente identificou aqui é que lá em 2013 quando o programa se iniciou essa formação de especialistas ela era pautada pela formação de especialistas em saúde da família e aí em 2019 houve uma modificação nesse percurso que passou a modificou saiu a especialização em saúde da família e passou a entrar a medicina de família e comunidade essa é uma grande discussão modifica-se não só o nome mas modifica-se todo um contexto do processo de formação inserido na diferença que existe entre uma especialização em saúde da família para uma especialização em medicina de família e comunidade as formas também de chamamento elas são diferentes assim como os vínculos a formação de 2013 ele era executado pela SAPS depois ele passa a ser executado pela DAPS que é uma agência que vincula todos os profissionais que foi feito esse processo seletivo estruturado que são regulamentados pela CLT e vinculados a DAPS que não deixou de existir então atualmente a gente tem aí simultaneamente duas questões envolvidas duas formas de gerenciamento desses profissionais médicos que estão nessas áreas de alta vulnerabilidade alguns vinculados aos médicos pelo Brasil de 2019 e outros que estão agora vinculados pela seleção mais recente do Mais Médicos que foi essa nova modificação pautada pela lei de 2023 onde esse processo seletivo voltou a ser da SAPS e da AGSUS para aquelas áreas mais específicas como as áreas indígenas e também eu falei da medicina de medicina de comunidade acabei não citando que dentro desse processo de formação há também formações específicas para os profissionais que estão em áreas como aí que o colega citou da Amazônia por exemplo especialização em saúde indígena então a gente sabe que muitos profissionais que vão para essas áreas eles chegam sem conhecer completamente cultura território então assim esse processo de ter uma especialização mais direcionada e específica para um território próprio como indígena está vinculado também ao programa e também ele voltou agora em 2023 a ser um programa interministerial porque em 2019 esse recorte ele era exclusivo do Ministério da Saúde e agora ele voltou a ser interministerial então as ofertas educacionais que a gente trabalha aqui que a gente identificou que como eu falei ele é baseado na política de educação permanente de saúde e a intenção do programa é que esses médicos eles possam construir os seus itinerários formativos há um processo de livre escolha dos profissionais que concluíram a especialização vou falar um pouquinho melhor lá à frente então o médico primeiro ele passa por um processo de formação que é a especialização e depois dessa especialização ele entra no que a gente chama de ciclo 2 onde ele vai construir aperfeiçoar a sua formação a partir de cursos que são ofertados pelas instituições de ensino superior que firmam a parceria com o Ministério da Saúde então esses itinerários formativos eles são unitemáticos ou multitemáticos então a ideia é que o médico ele tenha possa fazer um livre percurso dentro desses cursos ele escolhe as temáticas que é seu interesse e cursam esses cursos conforme a sua necessidade e a atuação da APS na verdade a ideia é que esses cursos sejam que ele pudesse cursar que pudesse contribuir com as necessidades do território não apenas pelos interesses individuais então que esse curso pudesse ser instrumentos que pudessem fortalecer o conhecimento do profissional para que ele pudesse atuar nas suas áreas do seu território a partir dessas necessidades e aí entra muito também aqui nesse processo a figura desse supervisor que faz parte do programa mais médico existe um supervisor e que a ideia é que ele possa junto com o profissional construir esses itinerários formativos para que o profissional vá selecionando cursos que contribuam com o seu processo de formação aqui como a gente falou essas ferramentas elas são de diversas fontes nós temos ela de modalidade híbrida presencial e virtual nas plataformas do AvaSUS e da UnasUS atualmente ofertadas pelo Ministério e temos com ou sem a presença de tutoria a mediação dessa aprendizagem em relação aos cursos alguns cursos o profissional entra e cursa ele todo online sem nenhuma mediação de aprendizagem então é auto-instrutivo tem uma determinada carga horária ele entra e cumpre aquela carga horária e normalmente as avaliações são feitas ao final do curso com questões de múltipla escolha então ele faz sozinho tem uma carga horária semanal a ser cumprida e ele cumpre isso aí tá no ciclo do Mais Médico trouxe para vocês identificarem o médico quando ele ingressa esse processo de formação ele é marcado primeiro por um modo de acolhimento e avaliação que são para os profissionais intercambistas para que possam conhecer a estrutura do SUS as prioridades da atenção primária legislação e para aqueles profissionais não brasileiros também formação em língua portuguesa aí depois que ele ingressa no programa ele vai participar como eu falei desse primeiro ciclo que é uma especialização hoje em medicina de família e comunidade onde existe uma supervisão acadêmica desse profissional quando ele finaliza a especialização ele entra no segundo ciclo que é onde acontece esses aperfeiçoamentos nessas plataformas digitais que eu citei como a Vassuz e o Nassuz e onde ele vai traçando esses itinerários formativos e atualmente a gente tem também o mestrado profissional que até a Paula apresentou e também falou do próprio saúde está vinculado ao Mais Médicos e a ideia é justamente a gente formar não é obrigatório mas aqueles médicos que tem interesse que já concluíram a residência ou a especialização eles têm a opção também esses médicos de fazerem o mestrado profissional também está disponibilizado no programa então essas são as metodologias de aprendizagem e ofertadas então a gente vê aí um destaque muito grande para essas plataformas essas tecnologias digitais nesse processo de formação então a gente identifica que os profissionais atualmente principalmente essa análise documental que a gente fez a gente identificou uma série de publicações e modificações mais recentes no programa o que mostra que a gente está num momento de potenciais mudanças no processo da política de educação permanente vinculadas aos programas de provimento e há uma grande possibilidade de fortalecimento desse processo conhecendo as fragilidades conhecendo os desafios a partir disso para a gente tentar sugerir e propor modificações que possam contribuir para esse processo de formação então a gente destaca muito aqui a questão do uso das tecnologias digitais a favor do processo de formação em saúde os algoritmos o uso da inteligência artificial para contribuir nesses itinerários ou nessas trilhas de aprendizagem formativa é uma forma de motivar e focar melhor nas necessidades de aprendizagem do território apesar dos desafios porque assim quando a gente fala de itinerários e de trilhas o foco é muito na pessoa que faz a trilha nas suas necessidades naquelas suas escolhas então assim como o gestor vai tentar mediar o que é necessidade do profissional a vontade do profissional com as necessidades do território então esse é um grande desafio para que essas trilhas esses itinerários formativos eles sejam trilhados construídos de maneira que atenda também e principalmente as necessidades desses territórios de alta vulnerabilidade baixa densidade assistencial e situações específicas como indígenas quilombolas enfim e a fim de superar que a gente consiga criar essas estratégias no sentido de superar lógicas e modelos formativos totalizantes que desconsiderem essas multiplicidades e pluralidades das dimensões éticas e políticas em sua radicalidade e fomentar competências integradoras construindo nesses profissionais da saúde pensamentos críticos inovação comunicação e principalmente trabalho em equipe porque são áreas que exigem necessariamente altas habilidades de comunicação e de relacionamento em equipe para que a gente consiga sim atender as necessidades do território e as necessidades do sistema de saúde aqui são as referências que a gente utilizou e estou à disposição obrigado obrigada Elvira também pela sua apresentação então gente dando continuidade aqui a dinâmica do painel diante da inexistência até o momento de questões aqui no chat eu vou fazer uma breve síntese e vou direcionar algumas questões para as apresentadoras para que a gente possa debater nesses 30 minutos restantes que a gente tem aqui nesse espaço eu quero parabenizar a todas pelas apresentações os quatro trabalhos muito interessantes que realmente eles convergem em certa medida quando a gente discute essas estratégias formativas e convergem inclusive em certa medida também em relação a alguns desafios que foram colocados pelas próprias apresentadoras no primeiro trabalho eu queria ressaltar que a análise foi para além da apresentação da associação dessas relações sociais do trabalho e saúde ocupacional dessas mulheres nesses territórios né os dados apresentados são atuais 2017 a 2022 demonstram subnotificações de situações de saúde decorrentes dessa saúde ocupacional mas eu fiquei assim com uma dúvida eu não sei se foi uma dúvida comum a todos que estão nos assistindo referente a estratégias formativas que foi colocada ao final da sua fala Eliana como a proposta de contribuição para ampliação crítica da capacidade dessas trabalhadoras principalmente sobre essas questões de exposição em relação ao amianto aí eu queria que você falasse um pouquinho mais se essas estratégias elas estão ainda no plano mais de formalização ou se essas estratégias elas de fato já estão sendo implementadas nessa perspectiva de capacitação dessas trabalhadoras em relação ao segundo trabalho tem uma análise ampla sobre a necessidade de fixação desses recursos humanos em territórios principalmente de difícil provimento no Brasil e traz uma experiência muito rica da implantação dessa residência multiprofissional para qualificar e fixar esses profissionais nessas duas regiões principalmente as duas regiões apresentadas pela desculpa pela Camila a sua apresentação destaca a necessidade dessa formação diferenciada desses profissionais concatenada com essas especificidades loco-regionais na sua fala você traz um conjunto de atividades que normalmente são de fato desenvolvidas nos territórios de APS e a minha pergunta ela vai no direcionamento da atual estratégia de formação dos especialistas que está em voga no SUS e em relação a oferta formativa mesmo durante esse processo de residência de integração ensino-serviço nesses territórios quanto a temática da interculturalidade ou de algumas especificidades loco-regionais culturamente sensíveis que são imprescindíveis nesse processo formativo dos profissionais e para afetiva a integração destes no território então de que forma vocês poderiam explanar que esses conhecimentos foram ou estão sendo incluídos nesse processo formativo e também ao final da sua fala você trouxe alguns insights de que vocês possam estar analisando alguns resultados desse processo formativo com a perspectiva de analisar preditores de fixação a partir da formação eu queria saber se você já tem algum resultado desse perfil dessas necessidades formativas específicas para esses profissionais atuarem e de fato se fixarem como você trouxe brilhantemente na sua apresentação que alguns inclusive já tem relatos de fixação nesses territórios de difícil provimento havia uma pergunta mas era muito específica direcionada para a Camila pela Paula mas a própria Camila já respondeu aqui no chat o terceiro trabalho ele também coorduna com essa perspectiva formativa mas traz uma ênfase muito grande para a graduação e o processo formativo em saúde coletiva no Brasil algo que a gente vem problematizando e que nesse ano ele até teve uma decisão bastante importante com a regulamentação da profissão de assinatura no Brasil então dentro das discussões sobre esse processo formativo sempre há explanações sobre a regularidade dessa formação e a perspectiva de fato de integração desses profissionais formados graduados em saúde coletiva nos serviços do SUS se eles estariam de fato preparados para serem inseridos de forma abrangente tanto nos serviços de gestão de serviços de sistemas devido ao domínio no conhecimento de epidemiologia planejamento político vigilância e promoção quanto nos serviços assistenciais com apoios institucionais dentre outras perspectivas e na análise desses relatórios da Caps eu queria que você também nos falasse um pouco se há dificuldades sinalizadas para essa inserção para de fato a gente poder transportar esses profissionais formados para a práxis e a necessidade do SUS e o quarto trabalho que coaduna muito com o segundo trabalho apresentado na perspectiva de formação e fixação dos médicos principalmente em territórios brasileiros inclusive de maior vulnerabilidade e difícil acesso que é uma perspectiva que tem sido explanada pela nova política que é um índice de vulnerabilidade para distribuição e provimento desses médicos no Brasil e o trabalho enfatiza muito a diversidade desses itinerários formativos para os médicos com módulos como explicado aqui explanado pela Elvira com módulos unitemáticos que não necessariamente vai coadunar com as necessidades dos territórios de APS que esses médicos estão alocados e uma grande preocupação da equipe do trabalho com a inclusão da perspectiva crítica das políticas de saúde no perfil formativo desses médicos ingressantes nesses programas de provimento e aí a minha pergunta ela vai nesse sentido em que medida essa pesquisa que vocês estão desenvolvendo pode contribuir de fato para direcionar os planejadores gestores envolvidos nessa elaboração desses processos formativos para propostas de formação de fato que possa integrar temáticas nas estratégias formativas considerando essas diversidades locumaginais dos territórios mas também a diversidade de perfis desses médicos ingressantes como você mesmo colocou tem intercambistas e tem médicos brasileiros então há uma diversidade de perfil formativo então a gente tem alguns eu queria ouvi-las brevemente sobre esses questionamentos caso a gente ainda tenha tempo e tenham mais perguntas aqui a gente dá continuidade ao debate que se encerrará às 13h30 então eu peço que vocês sejam breves nas suas respostas podemos começar boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Nilia temos uns 10 minutos para cerrar o encontro de hoje te pido por favor se podes tomar 2 ou 3 perguntas e o resto canalizá-las diretamente com os autores as autoras e las seguimos mañana muito agradeço pronto eu peço que vocês sejam ainda mais breves devido ao nosso tempo então a gente vai ter pouquíssimo tempo para a resposta sim boa tarde desculpe o atraso mas o que consiste essas práticas formativas inicialmente todo momento coletivo é oportunizado uma formação essa formação é na discussão diária de diretrizes acompanhadas por todo o movimento social e aí essa busca ativa como é que ela acontece ela acontece nos domicílios ela não acontece isoladamente não é só buscar aquele trabalhador para fazer parte do grupo mas sim informá-lo para que a gente possa transformar todas as realidades essas injustiças vividas por essa população então são diversas estratégias criadas com esse intuito eu tentei ser mais breve possível mas temos longos desafios e longas discussões as mulheres por exemplo normalmente elas não estão presentes a gente tem que buscar estratégias diferentes por quê? porque existe uma sobrecarga de trabalho que afasta ela dessa discussão política e crítica enfim são os desafios que nós teremos que vencê-los obrigado perfeita Leana eu passo a palavra para a Camila obrigada pela pergunta então a gente só para caracterizar aqui rapidamente nós não temos um programa de residência em populações vulneráveis a gente operacionaliza um estágio então a gente tem residentes de todo o país como a gente entende respondendo um pouco da tua pergunta que essa questão da competência intercultural é muito difícil de ser trabalhada nos currículos pelo menos na perspectiva dessas especificidades da população ribeirinha da pessoa de situação de rua a gente tem um módulo formativo para isso mas a gente entende que esse conhecimento que esse exercício ele se dá no território mesmo entendeu vivendo e respeitando essas práticas então é muito rico ver um fisioterapeuta entendeu olhando para um puxador de ossos entendendo o quanto é potente o trabalho que ele faz e quanto ele agrega na saúde dessa população em relação a esse perfil de fixação a gente tem mapeado para esse triênio sim olhar para esses egressos e ver não só a questão da fixação mas o quanto essa experiência impactou na prática deles entendeu na prática clínica porque ele pode não ter ido para um contexto amazônico mas com certeza essa experiência de olhar para a competência cultural de olhar para as especificidades do território e para as necessidades da população elas são impactantes do ponto de vista de como que eu cuido das pessoas a partir disso perfeito obrigada Camila passo então a palavra para a Paula então agradeço a pergunta pelo que eu entendi você também quis saber um pouco da relação da graduação em si em saúde coletiva também com a pós-graduação em saúde coletiva a relação da pós-graduação em saúde coletiva com a graduação em relação aos profissionais que são formados tanto na graduação quanto na pós a inserção profissional deles está sim nos quadros do SUS nas secretarias estaduais municipais de saúde no Ministério da Saúde existem colegas meus inúmeros colegas que compõem esses quadros de da gestão em saúde em si e a CAPS eu acho que a Paula caiu novamente é eu vou passar então a palavra Paula tá aqui sim então a CAPS ela faz essa avaliação dos egressos após a formação a titulação após cinco anos ela faz esse acompanhamento desses desses egressos tanto do mestrado quanto do doutorado e é verificado sim uma inserção desses profissionais no sistema de saúde no SUS e também em outros sistemas da rede privada levando a experiência do SUS o formato do SUS para a iniciativa privada também obrigada Paula passo então brevemente para a Elvira dado o tempo não dá para a gente se aprofundar mas assim as tipologias dessas ofertas formativas que estão sendo ofertadas é uma outra etapa que a gente está fazendo do estudo mas é importante falar dessa formação vinculada principalmente que as ofertas estejam vinculadas às prioridades da APS e não apenas aos interesses das instituições de ensino superior e que essas prioridades da APS se articulam com o perfil profissional a partir do uso principalmente da inteligência artificial e do papel do supervisor nesse processo a gente destaca muito que tem que haver um mediador do processo formativo dentro dessas trilhas formativas para que esse estudante esse médico que está no processo de formação ele não fique solto ele não fique trilhando o caminho de forma isolada como muitas vezes tem acontecido então de forma muito sintética seria nesse sentido principalmente priorizar as TICs e a inteligência artificial mediada sempre por um profissional supervisor e tutor dos profissionais de saúde Obrigada Vira eu agradeço todas as contribuições dos expositores todas as pessoas que estão aqui presentes que se manifestaram no chat com várias mensagens destacando a qualidade das apresentações desse painel e vou devolver a palavra para o Daniel para suas considerações muitas graças Lilian de novo feliz de haver escutado estas apresentações e ver a capacidade da região e do Brasil para poder generar conhecimento deste modo particularmente nestes temas de aprendizagem comunitário que são tão importantes para que funcione o sistema de saúde e em um momento histórico a nível global onde este tipo de debates ganan a escena novamente por sorpresa de quem trabalha no sector durante tantos anos e temos que reforçar estes debates estas discussões para poder mantener os logros alcançados e profundizar modelos de cooperación entre subsectores a comunidade o poder político é realmente unha alegria haber podido participar deste panel e dar-lhe voz a través de Health System Sloan te agradezco Lilian muito por tu moderación a todas as presentadoras que participaram e as co-autores e co-autoras por suas contribuições espero que podamos vernos amanhã novamente às nove e quarta para seguir con nossos terceiros e quartos paneles les deseo a todos e todas uma boa tarde e me despido até amanhã moitas gracias adiós Música